Essa ideia aqui mesmo, o jeito que vai ser aqui hoje, né? Lembrando que nós aqui é uma resenha bem, como se diz, à vontade, né? Nada de burocracia. Um papo com o Diego que a galera gosta. E aí, como você tá? Tá bem? Tô ótimo, assim, quero agradecer os conterrâneos lá de Ouro Preto, né? E também os de Mariana aqui também, porque acaba as duas... Eu sou, é como é que fala, nascido e criado no Veloso, casa com a parteira, Dorena Edina. Então era muito comum pegar o umbigo da criança e se enterrar na caçula, né? Ah, seu caçula. É, o caçula sofre muito, quem é caçula aí sabe bem como que é, porque você acaba pegando a sobra de todo mundo, né, cara? Então você sempre... Mas é o mamimato, assim, o caçula é o mamimato da mamãe de um pai, né? É, também tem as benesses, né? Porque você é o ali, é o caçulinha, então... Mas, assim, a minha família foi muito legal, a minha formação, porque eu tenho o mais perto de mim, né? O meu irmão, o Pan, ele tem quatro anos a mais que eu. Então eu fui, assim, um filho muito tardio, quando eu nasci, minha mãe já tinha 39 anos, meu pai já tinha 59. Mesmo, assim, por mais que a família seja muito grande, pela diferença da idade, assim, a galera saiu mais cedo pra talvez trabalhar, você foi criada ali, mas sem muito convivência com os irmãos, não, assim, não todo dia, dia a dia, eu quero a diferença de quatro anos. Representante de turma, eu tava sempre à frente ali, sabe? Já tem esse... natural, essa coisa de... Estito natural. Estito natural. De liderança. De liderança, de coordenação e tal. Então eu já tinha isso no sangue e quando eu cheguei na universidade, isso aí aflorou mais, porque na universidade você tem muito mais agito, muito mais coisa. Então lá na universidade eu fui presidente de gestores. E aí eles não passaram por dificuldades na vida. Não sabem como que é a base. Então depois, quando eles viram gestores, é uma gestão de cima pra baixo, falando dos problemas que eles não viveram. Aí eu falo, assim, um grande balaio de gato, tanto de um lado, quanto do outro, dos nossos dois adversários. De verdade, gente, é com a gente, que tem compromisso com o Ouro Preto e com o povo. Faz tudo, pra qualquer coisa você fazer, acaba que você faz o quê? Vai embora e daí acaba no lugar. E você vê só, no Salto, por exemplo, é muito longe, 30 quilômetros. Você vê... A população, né? Você sabe que isso aí agora não cola. Isso aí não dá mais, porque a gente sabe como o cara quer fazer de bala. Ela tá aqui dentro do nosso município. E aí uma das formas de corrupção mais comum que tem... Assaltando, não acabou ainda. Eu sei, mas o assalto começou em 2020, 2020. Tem um tour que a gente chama, né? Que você tá bem aqui, se você tá com... Minha mãe, eu lembro dela, que ela ia na rua nessa pré-campanha desde o ano passado. A gente lançou a pré-candidatura no ano passado. Muitos falam assim que na urna é que vai vir o julgamento desses políticos que estão há 40 anos aqui em Ouro Preto e não resolveram nenhum dos problemas clônicos que a gente tem aqui em Ouro Preto. Não tem saneamento básico, falta água lá em Ouro Preto, igual tá faltando aqui. Da Sane Ouro, falou da Sane Ouro, né? É um calo aí do Ouro Pretano. Eu, tipo assim, não sei instalação de hidrômetro. Exatamente. E chegar a conta de água aí na casa da galera aí. De Ouro Preto, pra essa empresa estrangeira. É o consórcio, na verdade, né? É. E o problema, ele já tinha cancelado esse contrato. É, e você pergunta, por que não cancelaram o contrato na época, sabendo que você tava... Pra poder nos ajudar a ver a questão da qualidade da água de Ouro Preto. Bem, o professor Rafael, lá da Universidade de Viçosa, especialista em saneamento, pegou os dados que a própria Sane Ouro passa pra prefeitura, a Vigilância Sanitária lança esses dados. Era criar uma autarquia ou uma empresa pública e fazer concurso pra contratação de pessoas pra operar. Nunca foi feito nada. Não fez nada. Então, por exemplo, se a Sane Ouro chegar aqui amanhã, vídeos aí, e aí ele foi por sergando, por sergando, por sergando, porque não quer trabalhar. Então, é, assim, reduzir um pouco, não deixar elas aumentarem mais. Mas, porque nesse contrato... Fica puxado. Não, e ela tá virando banco, cara. Ela tá virando banco, tipo, como fosse um banco a Sane Ouro. Porque você tem uma dívida lá de mil, ela vai lá, parcela, coloca um tiquinho de juros, mas o aluno, quando ele sai da educação básica, ele continua sendo município. Vem ali nas indústrias e tal, então cria o SENAI. Aí a feitura precisa dar, às vezes, é a sala de aula pro SENAI, o laboratório. E aí a prefeitura de Ouro Preto, há muito tempo, ele é do lugar, a tele fora do lugar, vem filtração, pudressa a madeira. Aí você vê o tanto de casa. Porque os pisos de Ouro Preto, não precisa sair asfaltando tudo, cara. Basta ter gente que faz um bom calçamento, que ele fica bacana, não trepida tanto e não precisa ser um ponto positivo. Outra coisa, alimentação saudável. Ouro Preto, se você for ver, toda comida que a gente come vem de fora. Tudo vem de fora. É, mas pensando na saúde, né, Secretaria de Saúde, o que que a gente pensa? Quando eu tava com o prefeito do campus, que aí, assim, o primeiro prédio que a gente foi construir, primeiro foi o restaurante, né, depois foi o prédio da medicina. Aí na hora que eu comecei lá a pegar o projeto, falei, pô, cara, vou construir o prédio da medicina aqui em Ouro Preto. Até repito. Eu falei, pô, vai mudar. Eu trabalhei no prédio da medicina. Eu trabalhei, trabalhei. Eu falei, pô, agora vai mudar, vai ter o curso de medicina aqui em Ouro Preto. Ele fala, não é a medicina, é... É uma equipe, né? Que vai lá, coleta lá, já resolve. É só coleta, às vezes o cara também tem economia. Aí o outro tá o ônibus, só volta à tarde, tem que ficar o dia inteiro aqui, às vezes com fome. Gosto de ter um exemplo aqui, às vezes dá um defeito no caminho e tal. Tem que ficar mais tempo, acho que isso é uma ideia bem... Então, assim, essas coisas dos exames, a gente vai acabar com essa burocracia, porque a gente entende que muitas... É marcada com o Sindicato dos Médicos, pra gente poder falar sobre essa pauta, porque é... A saúde do pessoal da saúde, é... Não quero não, quando chega um camarada que tá mal, tá assim, ele tem que entender ali, afeta bastante, afeta, o camarada fica ali, afeta, 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 pô, uma vida que se perde, um tratamento que você vê ali, poderia ser comigo, mas acaba que não pude fazer muita coisa. Tem gente que sai da saúde um pouquinho aqui, né? Mas é muito importante, saúde é uma coisa que a gente tem que... Segurança e tal, mas eu acho que é mais preguiça dos bancos também, falta de vontade, que banco, quanto menos...